Se tem uma coisa que eu posso afirmar que tudo que é frito fica mais gostoso, tô certo ou tô errado, moleque? Então hoje nós vamos fazer três tipos de frango frito, o americano, o oriental e o nosso tão famoso frango a passarinho. E aí, já deu aquela água na boca? Então fica com a gente até o final do vídeo e bora pra receita! Bom pessoal, vamos começar aqui com o frango frito americano, que é uma mistura de várias farinhas que vai deixar o seu frango super crocante. Eu tô usando aqui a coxinha da asa, mas você pode usar qualquer corte do frango, o peito, a coxa, a sobrecoxa e até mesmo o filezinho de peito. Meu frango aqui já tá marinado, eu deixei de ontem pra hoje, se aliás quer aprender a fazer essa marinada, é só conferir no card que tá aqui em cima e se deliciar. Eu vou começar aqui colocando a farinha de trigo em um recipiente e logo em seguida o amido de milho que vai dar, além de uma crocância, ele vai fazer com que o frango fique bem sequinho. Sabe aquele purezinho de batata em pó? Pois bem, vamos colocar ele também num recipiente e mexer muito bem. Não quer usar o purê pronto? Você pode substituir então por fécula de batata, que é exatamente a mesma coisa. Vamos mexer bem e começar a empranar o nosso frango. E logo em seguida levar pra fritar em óleo que já tá bem quente, nós vamos deixar ele na panela por uns 10 a 12 minutos até ficar bem douradinho. E moleque, não mexe nesse frango, senão vai encharcar. E agora nós vamos fazer o nosso franguinho oriental. E pra essa receita eu vou usar a tulipinha, que nada mais é que aquela parte da asa do frango que eu acho que combina super com esse tipo de empanamento. Aliás, qual parte do frango você prefere pra comer fritura? Já comenta aqui que eu quero saber tudinho. Vamos então começar acrescentando uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho. Como vocês já viram, o amido de milho vai servir pra deixar crocante e mais sequinho. Vamos usar também dois ovos. E vamos misturar tudo com água gelada. Até chegar nesse ponto aqui. Dá uma olhada. E agora é só você deixar descansar por 5 minutinhos, que é o tempo do nosso óleo esquentar. E fritar por cerca de 10 minutinhos ou até ele ficar bem douradinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto